Olha, atenção pra outra reportagem. Bandidos que tentaram roubar um ônibus morreram em um confronto com um policial que estava no veículo. Nós vamos até o Rio de Janeiro com o Fábio Ramalho. Fábio, o tiroteio dentro do ônibus deve ter causado o maior pânico, a maior confusão, sem dúvida alguma. É, sem dúvida, Gotino. Boa tarde. Olha, isso aí que você falou foram os ingredientes perfeitos aí pra uma tragédia, viu? Assalto a mão armada, um motorista dirigindo em pânico e ainda o que os criminosos não esperavam que você já disse. Dentro do ônibus, Gotino, tinha um policial. Com a troca de tiros, o motorista perdeu a direção. Olha só, o acidente foi na Via Dutra, altura de Saracuruna, já em Duque de Caxias, aqui chegando no Rio de Janeiro, já é Baixada Fluminense. O ônibus onde aconteceu o assalto acabou batendo em um outro ônibus logo na frente. Tudo aconteceu porque os dois assaltantes acabaram baleados pelo policial, que, claro, na hora aí viu o assalto e reagiu. Olha aí o estrago nos dois veículos. Um desses bandidos que foi baleado caiu morto já em cima do motorista e aí foi o peso dele que fez o motorista não conseguir segurar a direção. Ele perdeu o controle do veículo. Os dois bandidos morreram no local e, por sorte, dez passageiros tiveram apenas ferimentos leves e foram levados para hospitais da região. A gente disse, por sorte, porque você viu ali o tamanho do estrago no ônibus. Olha só, a frente dele totalmente destruída. Por causa desse acidente aí, acabou havendo um engarrafamento na Via Dutra, que é a avenida aí, a rodovia que liga São Paulo ao Rio, no sentido Rio de Janeiro.